E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando o túnel de luzes que eu achei interessante gravar e compartilhar com vocês Ele fica entre o terminal principal com o terminal de número 2 Então para quem estiver em Chicago ou estiver embarcando no aeroporto de Chicago Vale a pena você dar uma visitada Mas lembrando que se eu não me engano esse terminal 2 Para quem viaja pela companhia aérea United Se eu não me engano eu acredito que a United tem um hub nesse aeroporto Então infelizmente ou felizmente você teria que voar com a companhia United Para poder ver esse túnel Eu não sei se existe um outro túnel semelhante Mas eu acredito que seja só esse Durante a conexão entre esses dois terminais Então eu achei bem legal, bem colorido, bem artístico Que eu decidi gravar Então é mais para compartilhar Este vídeo Então fique com o restinho Espero que vocês gostem Deixe aquele like ou dislike E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal.